E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos retomar um pouquinho de atraso, dessa vez, as resenhas das revistas eletrônicas, esse mês, esse vídeo vamos falar sobre a Forbidden Magazine, número 7 de dezembro de 2020, lembrando que a de janeiro ainda não saiu até agora, vai sair no finalzinho desse mês, certo? Já temos aqui a capa, é interessante falar primeiro que quando ela saiu, essa revista saiu, acho que para a assinatura dos Paragons, ela saiu com um defeito, as imagens saíram um pouquinho pixeladas, né? E foi, está disponível lá no Catarse, na página do Catarse, da revista, uma versão já com as correções, certo? Então se você ainda não baixou, é assinante, não baixou ainda, vai lá, baixa, que já está uma versão corrigida, inclusive com um extra que não veio na primeira vez que ela saiu, certo? E se você não é assinante, o link para você assinar está aqui na descrição do vídeo, certo? Há planos a partir de, se for a melhor, são 5 reais, 5, 7 reais, certo? 12, 20, enfim, que você recebe a revista, mas alguns materiais adicionais, né? Além de partir do plano Paragon, né? Você tem desconto na loja eletrônica lá da Bureau Editora, certo? E outros benefícios também, beleza? Essa edição é uma edição muito bacana, temos as matérias dos principais autores de Old Dragon e minha, não que eu esteja entre os principais autores de Old Dragon, mas tem uma matéria minha aqui nessa edição e vamos falar a respeito dela. Temos a capa, a capa bacana, né? Um cubo gelatinoso aqui, né? E uma elfa, uma elfa de armas aí encarando esse cubo gelatinoso no Adanjo. Como eu sempre falo, seria legal disponibilizar as ilustrações das capas porque elas são normalmente muito bacanas. Aqui temos a matéria dos encontros aleatórios, né? São tempos, e vejam só quem escreve essa matéria, sou eu! Então, essa matéria aqui entrando numa fria, basicamente é o seguinte, ela é um encontro em três partes no qual o grupo, numa estrada erma, acaba sendo pego por uma tempestade de inverno, né? Então tem uma, toda uma, alguma, uma tramazinha que eu coloquei, que é opcional, você pode utilizar ou não, mas basicamente é um, é um encontro de inverno no qual, é, não tem um combate, né? O combate é contra a condição climática. Eventualmente você pode botar o combate, tem a opçãozinha de um combate na terceira parte do encontro, mas ela, ela é basicamente um desafio de sobrevivência de contra o clima, né? Em condições inóspitas. É uma forma, eu usei esse encontro na mesa, foi bem tenso, né? Foi muito tenso, acho que foi mais difícil que muitos combates que a gente rodou. E foi bem satisfatório, assim, na minha experiência ele foi muito satisfatório. Por quê? Dá um senso de urgência, de necessidade, por conta da condição, né? E de mortalidade, de mortalidade, assim. Porque sem a, 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 nenhum desafio de monstro, de combate, já a condição climática aqui dessa cena já é o suficiente pra dar um TPK no grupo que não esteja bem coordenado e bem preparado, certo? E que não tenham, é, ideias, é, coerentes com a situação, certo? Então, é um encontro que na minha opinião é bem interessante. Eu fiz pensando nisso de sair um pouquinho de combate e basicamente utilizar, é, o, 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 o guia de armadilhas, né? Tem uma, o terceiro capítulo do guia de armadilhas que fala só sobre condições climáticas, né? Tem o, o, o card, a gente resenha o guia de armadilhas de Old Dragon, o card tá aqui em cima, você pode, pode ver o vídeo. E também utilizando, basicamente, também aquela parte, aquela tabelinha de, de situações, de modificadores de situações que tem no livro básico do Old Dragon. Então, usando só esses elementos, dá pra você montar uma cena, e você pode usar essa aqui como base, pra montar uma cena, né? Um encontro que não tenha um combate, não tenha um inimigo, um monstro em cena pra os jogadores combaterem, mas sim, eles juntarem esforços pra sobreviver ao clima. Na minha opinião, né, funciona, eu testei já, isso aqui foi testado, funciona bem. E, é um baita de um desafio pros seus jogadores aí, você mudar aí um pouquinho, é, os tipos de encontro, né? Bem, falei demais no meu, no meu, resenhando no meu próprio material, né? Mas, é isso aí. Só pra explicar um pouquinho a ideia por trás desse encontro aleatório aqui, que, é, você pode replicar ele, modificar, enfim. Eu deixei bem, quando escrevi o artigo, deixei bem aberto, assim, pra você utilizar a historinha que eu fiz, né, pra esse encontro, né? Os personagens que eu coloquei, as condições também. Você pode acrescentar coisas, retirar coisas, mudar a localidade, assim, pra ficar bem, bem adequada a sua necessidade, beleza? Vamos pro próximo. Bem, temos a quinta parte do tomos de magia, certo? Essa parte aqui, eu acho que ela é menos relacionada com magia e com regras, mas sim com a parte de preparação, né, pros magos. Basicamente, aqui é fala de itens, né? Não itens mágicos, mas os itens inerentes ao mago. Por exemplo, os grimórios, né, magia, confecção de grimórios, tem a parte de material, equipamento do mago, né, cajado, varinhas, assim, mais como um implemento arcano do que uma varinha mágica em si. Usar como um foco pra conjurar magia, então, nesse sentido. Tanto orbes, cetros, enfim, como esse foco, né? Não tem uma regra dizendo... Isso aí, o que eu acho que faltou aqui, que poderia ter uma regra delimitando, né, explicando como você substituir os componentes materiais, onde você substituir, por esses implementos arcanos, né? Mas tudo bem, isso aí é uma coisa que é tranquilo pro mestre fazer, caso ele entenda que seja mais prático e necessário pra mesa dele. Mas aqui, além dessa questão do implemento pro mago, temos também os implementos para os clérigos. Primeira vez que a gente tá mexendo com o clérigo aqui nos tombos de magia. Então, tem também, por exemplo, o símbolo sagrado, água benta, então ele explica tudo isso, como você utilizar, enfim, como colocar na sua mesa de jogo. E tem um negócio que eu achei interessante, que são as tabelinhas de itens, né? Como aquelas tabelas de equipamentos, com preço, com peso, enfim, isso aqui dá pra você usar também na sua mesa. O tomo de magia nesse mês não foi assim, puxa vida aqui, de abrir muito o espectro da coisa. Mas são equipamentos que eu acho interessante também trazer isso, quanto mais melhor. Inclusive, eu acho que você utilizando essas informações do tomo de magia com o tomos antigos, né? Que é um livro que a gente resenhou já aqui no canal, né? Também serve para o Drago, tá o card também, aí em cima. Então, dá pra você fazer uma coisa interessante. E também, com outro livro que nós resenhamos aqui no canal, lá no início do canal, o vídeo tá muito diferentão, inclusive, é o Guia de Classe. Também tem uma parte que fala a respeito desses implementos, equipamentos para magos e tudo mais. Que, usando esses três elementos, né? Esse é a matéria do tomo de magia, o tomo antigo, o conhecimento perdido, e o Guia de Classe, dá pra você incrementar bem essa parte de equipamento para magos. Clérigos também, certo? Vamos passar pra próxima matéria. Eu acho que essa matéria do Thiago Righetti, que ele resgatou uma matéria antiga do blog, do site Mustache, né? Que são itens mágicos inusitados. Bem, temos algumas, assim, não são itens inúteis, certo? São itens que têm a sua utilidade, mas você tem que usar com inteligência. Se você não, se um jogador não levar a sério, ou não usar pensando em outras situações, não nas situações específicas que esse item se propõe a utilizar, vai ficar um negócio ridículo na mesa, ou seja, os jogadores vão passar raiva, né? Mas, levando eles na brincadeira até, ou então, entendendo o propósito deles, você pode levar na brincadeira, mas entendendo o propósito deles, eles intensificam com um poder muito interessante. Então, assim, não são aqueles itens, puxa vida, como posso dizer, outra puxa mega poderosa é muito óbvio, né? Por exemplo, tem espada de vidro. Espada de vidro, puxa, espada de vidro dá um golpe e ela vai se quebrar. Mas ela tem uma utilidade e um poder muito específico. Então, se você entender esse poder e a utilidade dessa espada, ela se torna um item muito útil, muito interessante para eventos específicos, assim como os demais. Essa matéria é muito boa, né? Nesse sentido de dar essas opções desse tipo de itens. Eu acho que, se for possível ter outras matérias nesse sentido, de itens mágicos inusitados, ou até itens amaldiçoados, ou até um item mágico mais sério, mais poderoso, um artefato, uma coisa assim que tenha um... que mexa alguma coisinha com o cenário, tudo, mexa com os personagens de jogadores, que deem um gancho para a história, para histórias, né? Seria interessante. Eu acho que tem poucos itens mágicos, poucas opções de itens mágicos, assim, que a gente tem nos materiais para o The Dragon, e são aqueles itens muito genéricos, assim, eu acho que falta um pouquinho daqueles itens com personalidade, não digo uma espada falante, espada cantante, também é legal, tipo a Stormbringer lá do Erick, né? Tem um vídeo que a gente fala a respeito do livro, tá aí no card. E... mas, assim, um item que fizesse diferença, eu acho que seria interessante, ou até uma matéria mesmo ensinando a você montar um item mágico, tudo, diferentemente do que tem no livro básico. Eu acho que lá no livro básico, a montagem de itens mágicos que tem lá, usando as tabelas, tabelas para rolar de aleatória, eu não acho tão interessante, deem itens tão únicos com tanta personalidade, seria interessante para se pensar no futuro, talvez a gente escreva algo no sentido também, vamos, vamos ver. Vamos para a próxima matéria. Bem, isso aqui é do Rafael Beltami, Encontros Improváveis. Aqui, é, ele faz algumas tabelas, porque assim, normalmente a gente tem, vai mestrar, o grupo chega numa taverna, chega numa instalagem, chega, tem uns personagens lá, que estão lá, sei lá, por motivo X, Y, Z, que ninguém sabe quais são, né, e muitas vezes o mestre nem sabe, né, por que que estão lá. Então, esse Encontros Improváveis aqui, ele gera personagens para, são tabelas, né, que são, geram personagens para esses encontros em taverna. Eu acho interessante não utilizar ela, essas tabelas, enquanto você está jogando, né, no transcorrer da mesa. Você prepara antes, você vai preparar a cidade ou a vila, né, com as informações, as informações, notam os nomes de NPCs e tudo, e rola nessa tabela aqui, para você criar alguma coisa que seja interessante, né. E eu gosto desse tipo de tabela para você rolar antes do encontro, né, antes do jogo, para você preparar os cenários que você vai utilizar, né. É bem, nesse sentido, é bem interessante, por muito tempo. Mas vamos para a próxima aqui. Próximo conteúdo é a continuação, né, da Campanha Viva do Legião, da Coroa dos Vermes, o Templo da Coisa Lacraia. Como sempre, essas aventuras, eu não leio elas, porque eu vou jogá-las ainda. Então, para eu não tomar spoiler, não ficar sem graça, né, ou ter uma vantagem devida na mesa, eu não leio essas matérias, certo. Então, só para você ficar sabendo, a continuação da Campanha Viva do Legião, certo. A aventura anterior eu ainda não joguei, certo. Não joguei ainda. Demos uma pausa de fim de ano na mesa e, provavelmente, nós venhamos a jogar, né. E, eventualmente, Echa também. Mas é interessante. Eu acho muito interessante que, se fosse possível vir uma aventura nesse sentido, porque não fosse da Campanha Viva, mas uma aventura, assim, Legião, por exemplo, que desse para você explorar alguma outra área, uma aventurazinha curta, bem contida, seria legal também, né. Mas vamos pular essa daqui, a que eu não li ela, vamos à frente. Bem, aí, a aventura é a última matéria da revista, certo. Viemos aqui já para os apoiadores, mas vamos falar um pouquinho do que nós achamos da revista, certo. Essa edição de dezembro foi uma edição menorzinha, né, com menos matérias, né. Até por dezembro ser um mês mais complexo, né, para as pessoas, né, de questão de tempo e tudo mais. Mas, assim, ainda por ser uma edição um pouquinho menor, com menos matérias, assim, as matérias foram grandes, né, todas elas bem extensas, até o encontro aleatório não foi curtinho. Então, eu acho que representou bem, né, foi um conteúdo interessante para esse mês de dezembro. O encontro aleatório eu sou suspeito para falar, foi uma matéria que eu escrevi, né, já expliquei o que é que eu pensei, o que é que eu imaginei a respeito dela, mas eu acho que vai ser interessante para vocês, vai ser bem útil, né, vocês podem usar como base. Os itens mágicos, como eu falei, são interessantes, eu gostei da matéria, é uma matéria antiga da Mustache, né, mas é interessante, né, resgatar essas coisas mais antigas do Old Dragon e dar uma atualização, porque nem todo mundo pegou isso, né. Então é legal também a campanha Viva ou Não Vi, porque eu estou jogando, né, jogar essas aventuras, né, mas, enfim, um apanhado geral, uma edição boa, né. Não acho que se destaca assim tanto, assim, na mediana, né, até porque mês de dezembro, como eu falei, é um mês complicado. Quando a gente for resenhar outras revistas, a gente vai ver isso também, né, ali, as outras de dezembro, e a gente vai verificar que dezembro realmente é um mês complexo para produzir material, né, mas assim, é uma edição boa, não é uma edição ruim, né, tem materiais interessantes, materiais bons, que vão agregar conteúdo às suas mesas, né, de Old Dragon, e como eu sempre falo, dá para você utilizar em qualquer outro sistema D20, dá para você usar no Tormenta, no Tormenta RPG, no Tormenta 20, eu não sei, porque eu não li ainda. Mas dá para usar no Tormenta RPG, dá para usar no Espaço Afiado e Feito e Sinistro, dá para usar no DCC, dá para usar no D&D, quinta edição, terceira edição, enfim, Pathfinder, primeira edição, segunda edição também, enfim, dá para você utilizar esse material em vários lugares, certo? Então, se você achou interessante esse vídeo, né, dá o joinha, né, se você não é assinante do canal, assim, a maioria do pessoal que assiste os vídeos não são assinantes do canal, assina o canal, para você receber as notificações, né, clicando no sininho, deixando o sininho lá com aquelas aspinhas lá, sempre que sai um vídeo novo, a gente tem vídeo normalmente na, com certeza sempre no sábado estava alguma situação especial, mas nos sábados e nas quartas-feiras a gente faz as resenhas, né, de livros de literatura e as revistas eletrônicas, e alguma outra coisa especial, né, então a gente tem esses vídeos nas semanais, né, Siga-nos nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, que tem mais conteúdo lá, a gente sempre posta algum texto no Twitter, no Facebook, tem muita foto, stories lá no Instagram, né, sempre tem um material legal para vocês lá, tá certo? Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho